Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Clara Montinez Se você não ama o meu canal, seja muito bem vindo E o vídeo de hoje é misturando minhas slimes Eu já fiz um vídeo assim, mas eu misturei poucas slimes E aqui também, eu não vou misturar muitas slimes Mas eu quis misturar elas E algumas eu deixei de fora porque eu amo demais e eu não consigo misturar Mas eu tenho várias slimes legais que eu vou mostrar pra vocês Então eu peguei esse pote e vamos começar com essa slime Que ó, ela é uma slime mini Ela é uma extra Que é uma slime bem pequenininha, glossy, holdable Com pérolas e com pompom rosa Ah! A próxima slime que eu vou misturar vai ser essa daqui Tá um pouco crudente, mas sem problema Ela é uma glossy Ó, eu vou deixar elas nos cantinhos Ainda não vou misturar Misturar um pouco, mas sem problema Vamos pra próxima que vai ser esta daqui Que também é glossy Ai, eu amo demais ela, gente Agora eu vou misturar essa daqui Que ela é muito maravilhosa Que ela é uma crunch E glossy Agora eu vou pra essa aqui O nome dela, gente Ela é a casa de papel Ela é uma slime vermelha com bolinhas de isopor As bolinhas de isopor é como se fossem as máscaras Né? Dos assaltantes da casa da moeda E vermelho que é a cor da uniforme deles Né, galera? Agora eu vou pra essa daqui Que ela tem bastante glitter Uh! Vão agora aí nos comentários E escrevam que cor vocês acham que vai ficar essa slime A próxima é essa Que é muito maravilhosa Ela tem corações E o nome dela é Flowery Forest É meio difícil de falar Eu que dei esse nome pra ela Eu vou deixar a clear por último Porque clear é clear, né, minha gente? Agora eu vou pra essa Que é uma dilly Mas ela tá meio desativada, ó Mas ela é muito dilly E muito gostosa Agora vamos pra última A famosa clear Ó, ela é uma clear rosa Com glitter rosa Ela tem elástico de cabelo E muitos pompons E ela é uma crunch Olha isso Ficou muito arco-íris Agora vamos pra hora da ação Eu acho que vai ficar azul, galera Mas não sei Gente, tá muito arco-íris Eu tô apaixonada por aqui, gente Já pensou se ela ficasse assim? Galera, foi esse o vídeo Essa foi a cor da minha slime Ai, tá muito linda Ai, galera Eu tô achando que ela vai ficar roxa, hein? Todas as minhas lábios que eu misturo ficam roxas Não Todas essas lábios do YouTube Quando misturam ficam roxas, gente É impressionante Ai, olha que cor linda Gente, tirem print, ó Peraí Não tirem print agora Tirem print Agora Tirem print Fica aqui mais um pouco, Frutução Pra eles terem print E se você for postar esse print no meu Instagram É só me marcar lá Porque tem Eu falo dos fã-clubes Porque os fã-clubes gostam de tirar print e postar Então me marquem lá Quem postar algum fã-clube Então, olha Agora eu vou continuar misturando E quando ficar pronto eu mostro pra vocês Olha como ficou Ficou esse roxinho Ficou com várias coisas Ficou com glitter Bolinha de isopor Pompom Estrelinha Eu achei que ele ficou bem bonito Dessa parte de acessórios Agora da cor Eu achei que ficou meiguinha Bonitinha Eu achei que a slime Em si ficou meiga Bonita Bom, galera Como vocês viram Tinha algumas slimes Meio durinhas Então, ó Ela ficou um pouco durinha A slime Mas é só amolecer ela Eu vou amolecer ela Mas ela já tá uma delícia Ó, tá fazendo click Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem seu like Se inscrevam no canal Deem seu comentário Compartilhe com os amigos E no irmão de fundo Best friends Beijo, galera Meu Instagram tá aparecendo aí na tela Me sigam lá E no irmão de fundo 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 E no irmão de fundo